Não me peça pra ficar, eu não quero assistir essa peça E antes que eu me arrede, aqui está o meu medo Eu não vou assaltar esse banco, só vou me sentar nesse banco Você suja ou sua manga, com a boca suja de manga Eu tomei o cabisbaixo e não acho meu cabide Você ficou com salva-vidas, eu só quero salvar minha vida Atende logo a ligação, para quebrar a ligação Você fechou essa porta e eu estou saindo pela janela Eu tomei o cabide Eu tomei o cabide